Fala galera, aqui é o Mairi de volta, dessa vez a gente está trazendo mais um vídeo para o canal E dessa vez é Call of Duty Zombies, começando na verdade o segundo episódio da série Se você for ver, do Call of Duty Zombies Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar todos os mapas do Call of Duty Zombies Até os que foram lançados, o último que foi lançado que foi o Origins, do BO2 Eu vou tentar dar uma breve história, falar da história do mapa, pelo menos um pouquinho de todos Então hoje, o último episódio, ou seja, o primeiro que a gente fez, foi o Night Dead and Totten Que é a Noite dos Mortos Vivos, que foi o primeiro mapa de Zombies lançado E a gente fez no Call of Duty World at War Mas agora a gente vai jogar no BO1 a versão remasterizada do mesmo mapa, que é o segundo mapa lançado Que é Zombies Verhooked Verhooked é, Zombies Verhooked é, traduzido para o português fica, Zombies Loucos Né, que está em alemão escrito, tá Verhooked é, Zombies Verhooked, né, que é o nome original É Zombies, são Zombies Loucos, né É isso que significa E aqui, é, eu não sei muito bem da história desse mapa Eu acho que não é muito significante Como o Shin'o Numa, que é o próximo, mas depois a gente fala mais aí da história do Shin'o Numa no próximo episódio Eu sou uma aí, por que a gente está jogando no BO1, o Verhooked É simplesmente porque aqui o Quick Revive vai nos reviver no solo É, automaticamente no World at War ele não fazia isso Então a gente vai poder chegar num round maior Porque esse, é, mapa é muito difícil, galera São espaços apertados E é um mapa difícil em geral, né, galera Então essa é a tela que carrega os Zombies Verhooked Mostra o mapa inteiro, né, os perks e tudo Mas bem, então como eu disse, é um mapa difícil, tá, galera Porque é bem apertadinho aí os espaços Vamos lá, então a gente começa aqui, ó Ah, legal, estou jogando com o Nikolai O meu personagem favorito é o soviético Power will reunite you Ou seja, é, o, a energia, né, vai te reunir Vamos dizer Então aqui está o Juggs, né, o Jugger Nog é o perk que te deixa Forte, né Você aguenta 5 hits de Zombies Só que eu preciso do, de ligar a energia primeiro O Quick Revive já está ligado Para facilitar as coisas Às vezes deixar no ligado já Não precisa ligar a energia Porque aí você pode já comprar Caso você morra Você volta rapidinho, né São 3 Quick Revives que você pode comprar no total E está ali, ó, o Quick Revive Por algum motivo No World at War Você começa aqui, ó Você começa ali, no World at War E aqui Você só vai conseguir chegar Depois que você ligar uma energia Mas é ao contrário No BO1 Por algum motivo Não sei porquê Beleza Ganhando os pontinhos já Como sempre A pistola que você começa É a M1911 O único mapa Onde você não começa com a M1911 É no Origins Que é o último mapa Da série É o seguinte, galera Estou vendo aqui Que a gente vai precisar Ligar a energia Antes de chegar no Quick Revive Então já vamos indo rápido aí Porque eu não quero Morrer Eu quero sobreviver bastante aqui E aqui é a Dior 43 É um rifle Uma carabina, na verdade É... Alemã, né E esse daqui É um rifle de precisão alemão Só que nos zombies É bem ruimzinho Então vamos tentar Vamos tentar ver Se a gente tem uma arma melhor Aqui em cima Ó o Double Tap aqui, ó Acho que eu vou tentar Comprar MP40, galera Pra eu poder sobreviver um pouco Ó o cara aqui Aê, consegui Beleza Eu vou tentar comprar MP40, galera Pra gente Antes de abrir as próximas portas Assim vai ficar melhor Deixa eu ver Dois tiros na cabeça E... Uma facada Já resolve No round 2 Beleza Já dá pra comprar MP40 Já vou ficar aqui com ela Aí, beleza Porque aí já fica mais fácil, né, galera Deixa eu ver aqui Um Dois Beleza Nicolai, melhor personagem ever, mano Na moral Eu gosto muito desse personagem Nos zombies Então lembrando, galera Segundo mapa Que foi feito nos zombies Foi os zombies beer rocket Ok, que foi o segundo Lançando World at War E o World at War Onde lançou os zombies, né E sim, podem ficar tranquilos Que eu vou trazer os zombies Do... Do Call of Duty 2015, né Que vai ser produzido Pela Treyarch Já está confirmado E a Treyarch É quem realmente faz os verdadeiros zombies O Exo Zombies Que a... Que a Sledgehammer fez Pro Advanced Warfare Eu... Assim, eu não fiquei muito animado Pro... Pra ele Porque... Eu gosto dos zombies da Treyarch Que é o zombies original, né Tomara que eles voltem com um tema Segunda Guerra Mundial Que eu gosto pra caramba Esse tema antigão, né Tudo Mas se quiserem fazer no futuro Tudo bem Quanto tanto que seja Aquele estilo de zombies legal assim Então beleza É... Mas depois eu vou trazer Sim, vídeo de Exo Zombies Tá, galera Só que... Talvez depois Só que eu termine a série Dos zombies mesmo Porque eu não curti muito O Exo Zombies Eu acho divertido Tal Mas... Não tanto Quanto esses zombies aqui Entendeu Eu achei muito fácil Pra falar a verdade Você chega no round Tipo... 15 sem tentar fazer um esforço Entendeu Ok, galera Acho que é melhor a gente ir correndo Pra abrir a próxima porta Aqui, ó Antes que a gente fique preso Em algum lugar Ah, e o easter egg musical Aqui você tem que dar Descarga no... Na privada Três vezes E aí começa a música Só que eu não vou fazer Por enquanto Que eu não quero morrer Enquanto eu vou fazer Um easter eggzinho, né Depois eu... Depois eu faço pra vocês O easter egg Aqui, ó A gente já vai ligar a energia Na próxima porta 750 pontos Já estamos quase lá Beleza Já podemos abrir lá Tocar uma granadinha aqui, ó Explodam, zumbis Pré Acho que tem mais um zumbi ali Aí, beleza Pronto Aí a gente ligue a energia aqui, ó Beleza E olha só Olha só isso, galera Ouçam só isso Risada creepy pra caramba, né galera Então é o seguinte Essa risada é a mesma que você ouve no mapa do Bell of... No Black Ops 2 O mapa Mob of the Dead É a mesma risada mesmo, galera É, eu não sei se tem alguma ligação com aquele mapa É, que inclusive sai um pouco da história original Olha lá, tão ouvindo Olha só Segunda descarga E... Terceira descarga Vai começar a tocar agora a música, galera Vocês vão ouvir Olha lá Começou a tocar a música Três vezes da descarga Que é nessa privada aqui E você começa a ouvir a música Então é o seguinte, galera Agora eu precisaria ou do Jugger Nog Ou do Quick Revive Pelo menos pra me sentir seguro Eu preciso começar a abrir as portas Vou tentar já abrir essa porta aqui, ó Já pra ir lá no Quick Revive Ah, se bem que agora eu posso passar direto ali Que eu abri... Eu liguei a energia Então eu vou passar direto dali A gente tá aqui, ó Melhor Já vai usando a pistolinha Double points Beleza, aí, ó Quick Revive a gente já pega aqui, ó Maravilha Pronto, já estamos mais seguros E se a gente morrer, a gente volta A gente pode comprar Quick Revive três vezes Depois ele desaparece No solo, né Porque você não pode voltar infinitamente Senão você pode chegar a round um trilhão, né Então você pode pegar três vezes um Revive Depois eu vou pegar o Jugger Nog Assim que eu conseguir 2.500 pontos A música é muito legal desse mapa Tem que falar a verdade Nossa, muito legal a música desse mapa Mas a minha música favorita é a Beauty of Annihilation Que é a música tema do There Is Que é o último mapa do Call of Duty World at War Esse eu vou estar provavelmente trazendo no World at War mesmo Porque é um mapa que eu já joguei bastante E já não tenho dificuldade nele Então eu não preciso muito do Quick Revive nele, né No solo Então eu quero trazer ele no original mesmo No There Is Porque é muito show, galera Opa Toma Beleza Daqui a pouquinho a gente já vai pegar o Quick O, meu Deus O Jugger Nog E aí eu vou poder avançar pra sala onde eu fico fazendo a rodinha Beleza Já tá quase lá O Jugger Nog tá aqui, ó 2.500 pontos Aqui é meio perigoso de ficar, viu, galera Ai, caraca Morri Ai, meu Deus Eu vou precisar comprar o Quick Revive de novo Vixi, galera Eu disse que esse mapa era difícil Eu vou precisar comprar o Quick Revive ali rapidão Aí Vocês viram que eu voltei automaticamente, né Então é por causa do Quick Revive Ok Vai dar 400 pontos Aí, ó Eu preciso de 200 pontos Eu vou poder comprar o Jugger Nog Então o que eu vou fazer É eu vou ficar aqui rapidinho E quando começar o round Eu já vou Matar 2, 3 zumbis no máximo E já vou conseguir os pontos Aí, ó Já vai vir zumbi Eu já mato eles daqui mesmo Aqui, ó Aí, ó Já deu Um mesmo já deu Aí, Jugger Nog Pronto Já tô mais seguro Agora eu posso tomar 5 hits de zumbis Até Maravilha Agora vamos pra Vamos comprar o A caixa Se der Primeiro eu vou ver se dá pra abrir aquela porta ali Deixa eu ver quantos pontos são Mil pontos, galera Complicado Vou tentar pegar a Mystery Box primeiro Opa Max Ammon Isso já ajudou bastante E insta-kill também Aí Beleza Nossa Faca aérea Nossa Pistolinha no insta-kill É tipo E-ray gun, velho Deixa eu comprar a caixa aqui, ó Ah, veio uma 12 Nossa Caraca Beleza, galera Nossa, meu dedo tá doendo Nossa, minha unha Começou a doer do nada aqui Beleza Então é o seguinte Agora a gente vai abrir essa porta aqui Mil pontinhos Falta mais uma porta pra abrir 750 pontos É Esse mapa ele é cheio de easter eggs É Na parede e tudo mais Que deixa ele muito legal mesmo Nossa 12 aqui é forte, hein Caraca Tá 750 pontos já deu Então é aqui onde eu faço rodinha Pode não dar muito certo Mas eu vou tentar, galera Vou esperar os zumbis começarem a vir aí Aí dá pra ficar girando com eles aqui Ok, já vem um O MP40 e essa 12 aqui Tô no round 7 Então acho que não tem muito problema Ah, eu não queria pegar essa bomba Eu queria ganhar mais pontos Eu preciso comprar o Double Tap e o Speed Cola Que é o Slight of Hand Ah, Double Points Eu vou esperar o round Começar e aí eu vou pegar o Double Points Se ele já não tiver, né Desaparecendo Deixa eu ver se eu vou conseguir Mostrar aqui um pouquinho pra vocês Ó Ó como é overhooked Aqui fora, ó Tá vendo? Legal Tem um rádio ali Que se eu não me engano Dá pra ligar a música nele Também é outro Outro easter egg musical, né Zumbis é cheio de easter egg É o que eu mais amo Nesse É Nesse modo de jogo Do Call of Duty, né Oi Ai, caraca, caraca, caraca Ui, ui, ui Aí Nossa, galera Tá tenso Oi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá tenso, peraí Granada Ai Ai, caraca Nossa, galera Tenso Muito tenso Ah, Monkey Monkey, Monkey, Monkey Joga o Monkey aqui Ufa Pronto, já ajudou Aí os zumbis vão correndo atrás dele Enquanto eu vejo se eu ganho uma arma melhor Ah, não Eu não quero uma sniper Obrigado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Beleza Tá, é Acho que eu vou tentar Eu vou tentar ganhar uma arma melhor aqui É Aí, ó Beleza Comando Deixei bastante Cromer com aquela explosão Então é o seguinte, galera Nossa Um cutelo aqui É o seguinte, galera Caso você não tenha visto o primeiro episódio Que é o do Naster Antoten Ele está na descrição Primeiro link da descrição Você vai encontrar aí o episódio do Naster Antoten Que é a noite dos mortos-vivos Traduzido para português É o primeiro mapa de zombies ever Esse aqui é o segundo Então Caso você não tenha visto É legal ver aí Para depois você ficar ligado No próximo episódio da série Que vai ser com o mapa Shino Numa Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Monkey, monkey, monkey Ai, meu Deus, eu vou morrer Nossa, essa foi por pouco demais, galera Nossa, deixa eu sair daqui Deixa eu ligar a trap Aí, ó, agora eles passarem por aqui, eles vão morrer Uia Beleza Pronto, já morreram ali na trap Nossa, galera, isso foi tenso Isso foi muito tenso, galera Quase mesmo que eu morri Caraca Eu não tenho uma estratégia muito boa pra esse mapa Tem que falar a verdade Deixa eu ver aqui se eu liberar esse espaço É, será que tem como fazer Algum tipo de rodinha aqui? Ah, posso tentar aqui, né Não sei se vai dar certo Eu vou tentar aqui Mas, galera, eu não sou muito bom nesse mapa Eu não sou nem um pouco bom nesse mapa, pra falar a verdade É... Eu vou tentar sobreviver o máximo possível Eu tô no round de 10 aqui Eu vou tentar fazer uma rodinha aqui, ó Talvez dê certo Mas ali eu já vi que não vai dar certo, não Onde eu tava tentando, né Tentar fazer aqui, ó A pena que não tem uma trap pra me ajudar aqui Mas... Vou tentar E sempre vai ter água caindo na tela Deixa eu ver aqui Ah, acho que dá pra fazer a rodinha aqui, né, ó Acho que dá sim Ah, dá pra fazer uma rodinha de boa aqui, não dá? Dá, né? Ah, acho que dá Tô de boa Por enquanto, tô de boa Aí, ó, galera Nada de mais Ah, e esse mapa é bem assustador Porque às vezes, de vez em quando Vem um grito de tortura E, cara Na moral Isso dá medo Aí, ó, galera Consegui Fiz uma rodinha Olha o tanto de zumbi que tá me seguindo aqui Vou tentar terminar com eles com a 12 Ó o Max Amo Valeu Nossa Matando um monte aqui, hein, galera Pronto, ó Deu pra fazer uma rodinha Ficou meio apertado Mas nada demais Dá pra fazer sim Beleza Vou tentar fazer uma rodinha aqui Eu tô descobrindo a estratégia desse mapa agora Porque eu sou meio noob nele Bem noob, na verdade Então, beleza É um mapa bem apertado Vocês tão vendo aí, galera É difícil Sobreviver nele É difícil mesmo Mas eu tô Dei um jeito aqui De fazer uma rodinha legal aqui, ó E como essa porta tá fechada Eu não vou abrir ela Os zumbis não vão vir dali Então eu fico mais seguro Beleza Beleza Maravilha, galera Maravilha mesmo Vou tentar pegar algum Eu vou tentar pegar o speedcola, galera Que vai ajudar pra caramba nessa 12 Vou ver se eu consigo rapidinho Tentar abrir a caixa uma vez Quem sabe Vim uma ray gun da vida A ray gun é minha arma favorita no jogo Eita Ah, essa é uma arma exclusiva desse mapa Se eu não me engano Eu posso estar errado É, mas Eu não me engano Essa daqui Ele transforma os zumbis em gelo Então, tipo Eles ficam congelados Assim, parados no lugar É, e eles explodem depois Essa daqui é tipo uma wonder weapon mesmo Desse mapa Ah, legal Legal, legal Eu vou tentar fazer a rodinha E aí eu É E aí eu uso ela Pra congelar todo mundo Isso Não, 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 não Tô preso, tô preso, tô preso, tô preso Ah, não, velho Ó lá Eu transformo eles em gelo Nossa, galera Que que eu vou fazer agora Eu vou ter que abrir essa porta Pra pegar o quick revive E eu tô com pouca grana Vixi Oh, oh Aqui Ai, droga Eu não tô com Eu não tô com ponto nem pra comprar o quick revive Galera, meu Deus do céu Ai, meu Deus Toma Toma, 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 toma Monkey Monkey, monkey, monkey Isso, vai lá, vai Em busca do monkey Isso Boa Toma grana aqui com eles Tão morto Acho que tão morto Deixa eu pegar essa daqui Boa Já dá pra comprar o quick revive mais uma vez Nossa, galera Isso foi tenso E pior que agora Eu abri essa porta E ó lá, ó Tá vendo, ó Três vezes o quick revive E ele sai Então, eu abri essa porta E agora eles vão começar a vir daqui também O que vai deixar a minha estratégia Bem mais difícil Oh, oh Eu não tô nem com o jagger nog, galera Isso vai ser muito difícil Eu talvez morra nesse round aqui, tá, galera Só pra avisar Mas 20 minutos de vídeo Eu acho que é bem interessante aí, né Ai, caraca Eu vou tentar, galera Eu prometo pra vocês que eu vou tentar Posso até fazer uma estratégia aqui, ó Gastar um monkey mais E deixar eles aqui, ó Ó, isso Vai, corre pra lá Isso Isso Aqui, aqui, aqui Isso Isso, insta-kill Insta-kill Porque aí, ó Aí, ó Beleza, insta-kill Aí eu posso pegar o jugs agora Rapidão Ai, meu Deus Isso, pega Isso Aí o carpinteiro Isso, vai Aí, aí eu peguei o carpinteiro E desacelerou a vinda deles Eita, parece que eu peguei de novo Beleza, galera Conseguimos Agora eu queria pegar o speedcola Mas vai demorar um pouquinho mais Caraca Deixa eu fazer a minha rodinha aqui Só que agora eles vão começar a vinda ali também Vai ficar mais complicado, galera Tô avisando É, eu vou fazer o máximo mesmo Pra conseguir sobreviver Cês tão vendo, galera Eu tô me esforçando Mas é complicado Zombies é complicado É bem difícil Isso que eu gosto de zombies É bem difícil Ai, caraca Beleza Acho que isso aqui eu nem vou precisar Winterhall Só atirar neles Beleza Maravilha, galera Então é o seguinte Agora vamos subir aqui Tentar pegar uma outra arma na caixa Talvez uma caixa Uma caixa melhor Uma arma melhor Quem sabe, né Porque Eu também quero comprar o speedcola Mas Melhor ter uma Raygun da vida Eu quero pegar o Raygun Eu sempre consigo o Raygun Então vamos lá Ajuda aí Ah não, Samanta Ah não, Samanta É, eu acho que o Raygun Seria melhor do que o ursinho Então é o seguinte Então é o seguinte, galera Se vocês viram aí A Samanta me trollou Comprei a caixa Veio o ursinho Não me ajudou Vou tentar pegar o speedcola antes Então se eu não vier um max ammo Eu tô ferrado Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Consegui Consegui Ok Oi Olha lá Tá vendo Eles vêm daqui agora Ai, meu Deus Tá dando certo até Treze Aonde treze No verro Que pra mim É ótimo Ai, meu Deus Tá vindo um monte Beleza Ó, tá dando certo Vocês viram Eu nem vou precisar Usar o Winterhall aqui Vou atirar direto neles Eu vou tentar fazer uns crawlers Assim, tipo Ou seja Eu vou tentar explodir eles Pra conseguir Economizar um pouco de bala Deixa eu tentar aqui, ó Uh-oh Eita Tem muito crawler Que isso Nossa, galera É muito crawler Aí, ó Esse daqui vai ajudar Que isso Quanto crawler Ai, cara Aí Beleza Deu certo, galera A gente tá cheio da grana também Vou tentar comprar o Quick Revive Ou melhor Meu Deus Speedcola agora Deixa eu Ah, é melhor não Deixa eu ver aqui Nossa, arma Custa 2.500 Deve ser boa pra caramba Deixa eu ver Ai, bar Meu Deus A bar não é tão boa assim Bom, na verdade É É tipo Ela é boa Mas nada demais Nossa, acho que eu não deveria Ter trocado ela Pela comando, velho Fiz merda Peraí Eu vou jogar um Ai, caramba Cadê o Cadê a caixa? Ah, caraca Tá com o zumbi aqui Eu vou tentar deixar um crawler Ai Ai, tem um crawler aqui Vou tentar deixar ele vivo É Onde a caixa tá, galera Eu não faço a mínima ideia Deixa eu ver Tem luz aqui? Não tem luz? Cadê? Cadê a caixa? Eu vou tentar ver se ela tá por aqui Tipo Peraí Beleza Deixa eu ver se ela tá por aqui, galera Tem que tá por aqui Deixa eu ver aqui Ali Achei você Ó De primeira Essa crossbow não vai ajudar muito, cara Não é The Walking Dead, não Vamos lá Por favor Uma arma boa Ai, caraca Bom Vamos lá Melhor do que a crossbow É Vou ter que passar de round pra ganhar mais pontos Beleza Vamos lá Round 14, hein, galera Round 14 Tamo indo bem Deixa eu ver que é Meu angarande O que que tem aqui? É aquela arma Eu nem sei qual arma é aquela Mas tem uma salinha aqui Que dá pra abrir a porta Eu nem tenho grana pra abrir a porta Ok Ok, vamos lá Tentar fazer a rodinha aqui, galera Opa Ô, 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 ô Sai da frente, sai da frente Por favor, não me deixa morrer lá Meu Deus Nossa, galera Pelo menos eu ganhei max ammo Antes de morrer Aí vê que eu consigo sobreviver, né Quem sabe Ô, ô Ô, ô Monkey, 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 monkey Nossa, galera Perdi todos os perks de novo Peraí Eu vou conseguir, galera Eu vou conseguir os pontos Essa arma dá bastante ponto Ai Eu preciso de Jagernog Nossa, os zumbis vão ficar aqui junto comigo na sala Ótimo Beleza, beleza, beleza Nossa, peguei dois nukes Depois eu vou tentar pegar o speed de cola de novo Pronto, galera Agora não dá mais pra gente comprar o Quick Revive Porque a gente já comprou três vezes Então ele some É, sumiu Ele tava aqui Já era E eu tô com uma arma de merda, velho O que eu vou fazer? Eu tô com uma 12 aqui No round de 15 Até que não é tão ruim Vai, é boa Ah, caraca Eu só tô com o Juggs O Juggs é o melhor perk Isso é óbvio Mas mesmo assim Noob em zumbis E um de 15 Ótimo Acho que eu me enganei o record aí, galera 8 minutos Consegui, galera Deixa eu sair aqui Senão ele restarta o jogo Então é o seguinte, galera Tomara que você tenha curtido aí o Zombies Verhooked Se você curtiu, deixa um like favorito Que é muito importante pra mim E é isso Se você quer jogar o Zombies Verhooked Você pode comprar o World at Work Se eu não me engano Ele já vem junto Na Steam, né Se você comprar nos consoles Eu não sei se vai ter que comprar o DLC, né Mas aqui no BO1 Se você quiser jogar no BO1 Você pode jogar com o ADLC Resurrection Beleza? Então é isso aqui, ó Na Resurrection vem a Lua Na Tiderantotten Verhooked Shinonuma E There Is Então é o seguinte, galera Esse é o término desse episódio No próximo episódio a gente vai jogar Shinonuma Provavelmente no BO1 Ao invés do World at War, né Que é onde No jogo original mesmo Talvez Vou ver se eu consigo Sobreviver no Shinonuma original, né Bastante aí E There Is A gente vai ver no World at War mesmo Provavelmente Que é o meu mapa favorito Do World at War É isso mesmo, galera Valeu aí por tudo Falou E até o Shinonuma Paz